Tô aqui agora ao lado de Cacala e Raquel que vem a brilhantar o São João antecipado aqui do município de Laje bate um papo com a gente. Cacala e Raquel é um prazer pra líder falar com vocês e eu gostaria que inicialmente vocês falassem um pouquinho sobre a expectativa pra esse show. Eu acho que é toda pergunta que os repórteres fazem, né? Mas que a gente não pode deixar de fazer. A expectativa é vocês que estiveram aqui no município de Laje na posse do prefeito Binho de Mota. Fizeram um excelente show, repercutiu bastante aqui no município. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre essa volta de Cacala e Raquel aqui no município de Laje. Primeiramente, muito obrigada pela entrevista com vocês. Obrigada, Laje, por ter convidado a gente mais uma vez de estarmos aqui. E a expectativa é a mulher melhor possível da gente fazer um show pipoco pra vocês. E aí, Raquel, vai falar mais um pouquinho sobre o nosso repertório. Fala aí, Keu. Então, a gente preparou um showsaço com forró, com sertanejo, funk, pagode, tudo que a galera gosta, que a galera tá curtindo hoje na atualidade. Então a gente promete um show dançante demais. Agora o que vocês podem falar pra gente com relação à agenda de shows de Cacala e Raquel pra esse São João? Porque aqui em Laje a gente chega na frente, né? O São João antecipado. Mas fala um pouquinho aí pra gente com relação à agenda de shows. Cacala ou Raquel? Você tá mais fresca na mente, né? Tá mais fresca na mente, né? Então, graças a Deus a gente tá com o São João repleto de coisas boas. A gente vai fazer aqui em Laje, em Euclides, em Itapiramutá, em Amargosa, em Ilhéus. Aí tem outras cidades também. Em Salvador a gente tá lá presente também. Então tá tudo maravilhoso. Graças a Deus, que Deus abençoe. Que a gente só tenha aí coisas boas pela frente e com o povo de Laje também curtindo nosso som. Eu quero ouvir a galera de Laje cantando do Bicicó. A gente tá lá presente também. É, Raquel, nós percebemos Nas redes sociais, nos noticiários Muitos forrozeiros se manifestando Com relação à inserção de outros ritmos no São João E você falou aí sobre o repertório de vocês Com relação a trazer a música, o forró Trazer o sertanejo, trazer também outros ritmos Então o que vocês podem nos dizer com relação A esta mistura de ritmos Que a gente percebe no Carnaval de Salvador E a gente percebe também no São João No interior e em todos os municípios por onde a gente passa Então, eu acho que cada um tem seu espaço O sertanejo chegou, chegou com força Tá fazendo bonito E cada um na sua vertente Por isso que a gente procura fazer sempre um pouquinho de cada Porque a gente vai estar agradando Uma pessoa que gosta de sertanejo Uma pessoa que gosta de forró Outra pessoa que gosta de pagode Outra pessoa que gosta de funk Mas com a nossa característica Então é isso que importa Pode 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 O que a gente não é preciso dividir Fizemos seus planos, eu sei, não podemos responder Mas o amor é muito difícil Precisamos de tempo em relação aos dois Depois decidimos o final Espero que seja o que a gente não tem Que honra a sua voz e a sua palavra Se eu de você, você não sabe Se pode vir a casa de Deus Fiquei com tudo, por você Que eu que me dou Mas nessa casa eu sou doido Que lindo E se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não contar Posso beber ou não se chorar Minha terra é brincar no sonho Mas nessa casa eu sou doido Tem o outro Eu que, eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Fala pra gente, como é que fica o coração de vocês antes da apresentação? Ficaram maravilhosos, é uma responsabilidade grande, né? Nós mulheres, a gente traz com a gente uma história de muitas lutas, uma história de quebra de barreiras. E eu acho que a gente tá aí de vitórias, a gente tá aí pra cada vez mais mostrar e a gente tá no palco pra mostrar isso também. Mulheres no vocal, mulheres no poder, cacala e raquete. Mulheres na locução, fazendo reportagem. Tá vendo aí, Kiko? A gente vai levando. A gente perdeu, Kiko? Aí eu vou misturar, porque nós estamos juntos. Aí a gente já percebe. Tem que se misturar, tem que se unir, né? Na verdade, pra poder fortalecer tudo. Até porque eu não sou grande homem se não tiver uma mulher pertinho de casa. Agora sim, você foi padrão aí agora. Falou bonito. Fala pra gente, como foi que começou o cacala e raquete? A gente começou com uma banda de forró, inicialmente, chamada Sanfona Condelê, que a gente trazia grandes sucessos do forró, antigamente. E aí, com isso, a gente foi adaptando nosso repertório, colocando, além desses forrós antigos, a gente foi colocando músicas atuais, pela demanda também, pelo pedido do público. Porque a gente sempre tem isso na nossa mente. A gente faz o show pro público. O que eles querem ouvir, a gente toca. A gente quer agradar a eles. Então, é o tempo inteiro isso. A gente sempre atualizando o repertório. Quer ouvir forró das antigas? A gente toca forró das antigas. Quer ouvir um shot, um baião? A gente toca shot, baião. Quer ouvir o sertanejo? A gente tá tocando o sertanejo. Então, eu acho que a gente tem que se unir, realmente. Tantos forrózeiros quanto os sertanejos. Tem que se unir pra fazer uma festa bonita aí nesse São João, na Bahia e no Brasil inteiro. E aí, todo mundo sai ganhando. Homens, mulheres, crianças, adultos. É, o público, né, em geral, sai ganhando. Não existe isso de rixa. Acho que não vale a pena. A gente tem que homenagear os grandes nomes, né, da música nordestina. Mas a gente pode, sim, chegar com novidade, colocando na nossa cara. E o sucesso de Cacala e Raquel, que não vai faltar hoje. Não pode faltar, né, no repertório. Vamos botar. Bora, galera, torcer pro Cacala e Raquel. Segue a gente, arroba Cacala e Raquel.